Eu reparei, Tereza. Pois eu achei que foi tudo de impressão tua. Não, não, não foi. Oh, Tereza, ele fez uma festa quando te viu e toda a gente percebeu que ele estava interessado em ti. Vai, não vamos falar sobre isso. Porquê? Ele é tão giro, mas eu por cima gosto de ti. Ah, Ana Rita, ele tem namorada. É a Eva. Achas? E ele fazia aquilo tudo à frente dela. Olha, pelos vistos, os homens são mesmo assim. Olá, queridas. Olá, meninas. Então, como é que correu a festa? Foi gira. Querem comer alguma coisa? Não, avó, nós comemos pelo caminho. Nós viemos mesmo só tomar banho. É porque hoje é a festa de inauguração da escola de surf do Brian. Ah, isto é que é um verão ocupado, ah? Tereza, vou queres tirar a vestida, se não te bronzeias nada. Sim, realmente está imenso calor. Pois eu, se calhar, não te tirava hoje. Pois é, se não quiseres, ninguém te ouvir. Sim, hoje não. Talvez noutro dia. Vocês sabem o que é que é uma lã? É um bateláquio. Eu não percebo qual é a piada. Então, lã, bateláquio. Não tenho piada. Tereza, eu percebi que tu não te sentiste bem na praia. Eu ainda não me sinto muito à vontade para usar biquíni, Ana Rita. Eu acho que toda a gente vai achar que eu estou horrível. Não, mana, isso não é verdade. Tu estás a recuperar, eu acho que tu estás ótima. Não, mana, eu tenho olhos na cara. Eu bem vi as raparigas na praia. São todas muito mais bonitas e mais bem feitas que eu. Olha, eu não acho nada disso. Mas se tu não te sentes bem em usar biquíni, usa uma túnica. Quando te sentias mais à vontade, tiras. Eu acho que vão todos achar que eu não estou bem. Tereza, tu foste a rainha do baile de finalistas. Tu encantaste o Gabriel que ficou a sonhar contigo desde esse dia. Vai, não exageres e não fales mais nele, por favor. Ele tem namorada e eu não me quero meter no meio de ninguém. Tu estás apaixonada por ele, não estás? Eu não estou apaixonada por ele. Sim, ele é super giro, mas eu nem sequer o conheço. Nunca podia estar apaixonada por ele. Mas olha que eu nunca te ouvi falar assim de ninguém. Oh, mana, a noite do baile foi especial, tu sabes. Mas mesmo que eu estivesse apaixonada, eu tinha de esquecer. Ele namora com a Eva. Achas tu? Para mim é o suficiente para me manter afastada. Foi estranho ver o Ricardo ontem. Pois. Tu achas mesmo que não foi ele que te atacou? Sim, eu tenho a certeza. Então quem é que poderá ter sido? Eu já pensei na Verónica. Ela era a única pessoa que lá estava que me odeia. Mas não sei, podem se terem enganadas na pessoa, eu sei lá. Tenho nada à tua procura. Ela era perfeita se não tivesse namorada. Tenho de fazer tudo para esquecer. Ele disse muito, pensou muito em mim. Mas não pode ser da maneira que eu penso nele. O Gui é um rapaz que não está acessível a raparigas como eu. Ele é muito bonito, simpático e nunca gostaria de mim. Como se isso não bastasse ele ter amorada. E ela é exatamente o tipo de rapariga que imaginámos para um rapaz como eu. É bonita e segura de si própria. Eles fazem um casal muito bonito. Por isso o melhor para mim é tirá-lo já da cabeça enquanto ainda não é muito difícil. Tenho medo de sofrer e ter uma recaída. Os rapazes como o Gui não são para raparigas como eu. Você pode vir, eu vou lá até. Ai, é que nem penses, Teresa. Eu conheço-te muito bem. Eu sei que se for primeiro, depois não apareces lá. Sabes que eu não gosto muito de praia. Eu só vou porque senão o fores até mesmo o dia todo. Ai, mas é que podes ter a certeza. Olha, eu combinei com a Madalena e com a Sara, mas acho que ainda temos tempo. Pois é, que podes é que vocês as três têm tempo ao verão? Eu sei. Acho que elas estavam a pensar e a passar uns dias ao Clube Náutico, mas a menina me apetece. Por causa do Ricardo. Quanto mais hoje eu se estiver, melhor. Oh, mana, tu nunca foste desistir e de fugir dos problemas. Por que agora é diferente? Porque as coisas agora são diferentes. Tu precisas, é de descanso e distração. Aham. No Clube Náutico e ver o Ricardo a toda hora. Não me parece muito divertido. Mas olha, tu podes ir com a Madalena e com a Sara. Ah, não, eu não vou ao Clube Náutico e sabes muito bem porquê. Oh, Trey. Posso? Bom dia, minhas queridas. Bom dia, avó. Olha, é só para dizer que o pequeno almoço está pronto, mas também fiz um lanchinho para levar-lhe à praia. Ai, e à avó que não destragar-se com minhos. E pensem no que eu te disse, Tereza. Se estás interessada no Gabriel, como eu penso que estás, eu acho que devias ir até lá. E aí E aí E aí E aí E aí